DT3399111443 Oi Nico, se a vaca caísse em cima de uma mesa, seria um bife ali na mesa, ao invés de milaneso. Um bife ali na mesa, e nós estamos nele. É muito bom, e se cair nessa hora, é na hora que nós podemos ir, né? Tá quase na hora de ir, né? É, já pensou? Um bifão. Boa tarde Nico, manda um abraço pra minha princesa Raquel Petersen, que amo muito. Marcos Petersen, Nova Vila Bretas. Ô Marcos, um abraço pra você, pra sua princesa Raquel. Beijo pra vocês no Nova Vila Bretas. Aí ó, teve aniversário. Boa tarde Nico, sou a Zenir do Planalto. Quero agradecer primeiro a Deus pelo privilégio de ter colocado essa pessoa na minha vida, que hoje considero uma irmã do coração. Quero parabenizá-la pelo aniversário que foi ontem, e dizer o quanto eu a amo. Também quero parabenizar meu irmão pelo seu aniversário hoje. Meu carinho vai para minha irmã Tereza e para o meu irmão Egevaldo. Nico, você não é dez. Sério. Você é mil. Mil! Amo o seu programa e não perco um dia sequer. Tem uma torta do lado aqui, ó. Você conhece de longe, torta de pão e um pudim aqui, ó. Essa torta você conhece de longe. Isso não é brinquedo não. Boa tarde Nico. Manda um abraço pro meu marido José Geraldo. Somos de Belo Oriente. O que ele arrumou com você aí? Alô Zé Geraldo. Esse abraço aí tem alguma coisa nele, hein Zé Geraldo? Olha lá. Nico, manda um abraço pro meu marido José Geraldo. Tipo assim, ele já sabe o que é. Alô José Geraldo, lá em Belo Oriente. José Geraldo. Quem são eles, hein? É o Nivaldo que tá ali, ó. Olá, boa tarde Nico. Manda um abraço pro meu neto Miguel. Que faz nove anos e mora em Patinga. Ele não perde seu programa. Muito obrigado. Miguel e Nivaldo. É bom ter neto, hein? Os meninos ficaram comigo lá de sábado pra domingo, opa. O Henrique e o Bernardo. É bom demais. Boa tarde Nico. Estou assistindo você daqui do bairro Capim, em GV. Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar a não ser como elas. Hein? Hein? Essa é direta, não é indireta. Diz Lamonier. Vou ler de novo Bebiano, ó. Algumas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar a não ser como elas. Né? É. Bebiano que é discípulo do Fabrício Gusmão, né? Boa tarde Nico. A família Oliveira, composta por filhos, netos e bisnetos, parabeniza Isaías Carvalho pelos seus 93 anos de idade. Com muita saúde e alegria no coração. Estamos ligadão no Balanço Geral, o melhor jornal do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Alex, um beijo para a família Oliveira. Todo mundo aí, ó. Família toda, até bisneto está ali, filho. Vem comigo. I love you, Bebiano. Terminou por hoje. Papai do céu dando vida e saúde. Estaremos de volta amanhã, 11h50. Logo mais ele chega. Saulo Bernardo para comandar o MG Record. 655. Obrigado, equipe. Tchau, família. Bebiano, beijo. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Tchau, tchau.